Meninos e meninas, que eu tenho uma boa tarde pra vocês, né? Hoje é dia 2 de janeiro e eu quero mostrar pra vocês uma lindeza, né? Que eu estou maravilhosa com ela, né? Hoje está... Hoje choveu bastante, tá um tempo nublado, muito nublado. Meninos e meninas, meus amores, aí vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o tempo nublado aqui na minha cidade, olha só. Como é que tá, né? Vai chover de novo, meninas e meninos. E eu quero mostrar pra vocês, né? Naquele dia eu falei sobre as minhas mudinhas de orquídea e quero mostrar pra vocês como eu plantei elas, como elas estão lindas. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu quero mostrar pra vocês essa lindeza que está aqui. Linda, maravilhosa. Vou mostrar pra vocês, olha só. Olha, meninas, que linda essa planta aqui. Um espetáculo, né? Primeira florzinha que ela me deu se chama Beijinho. E quando eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ela tava feinha, ele tava se recuperando, mas agora ela tá linda. É um espetáculo, né? Eu amo demais a natureza de Deus. Só quem ama que sabe o que eu estou falando, né? Porque é um amor assim que a gente não consegue nem entender o amor que a gente sente por elas. Então, é muito bom amar a natureza de Deus, as plantinhas, né? Se vocês também gostam de planta, amam planta igual eu, né? Se inscreva aí no meu canal, dê um joinha para me ajudar. Comente aí nos comentários que eu vou ficar muito agradecida. Desde já, já agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, né? Que dê um joinha. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Fico muito feliz, tá, meninos e meninas? Meus amores, eu vou mostrar pra vocês agora as orquídeas que eu plantei, né? Olha, o primeiro é essa aqui. Que eu não sei o nome dessa planta, né? Mas eu sei que ela é uma orquídea. Foi a minha amiga que me deu, que eu mostrei pra vocês naquele vídeo lá. Então, eu tô mostrando pra vocês como elas estão plantadas, né? Esse aqui é um vasinho porcelana, né? Que eu coloquei ela aqui, né? Pra ela ficar bonita. Então, eu vou te mostrar as outras pequenininhas. Olha essa onde eu coloquei. Num tronco. Coloquei algodão pra ela desenvolver mais a raiz. Coloquei nesse tronco aqui, ó. Meninos e meninas. Essa outra também. Que linda. Olha que lindeza, né? Vou mostrar mais aqui pra vocês. Olha essa também. Eu coloquei na terra. Porque ela falou pra mim que a maioria delas é da terra, né? Plantada na terra. Só que esse substrato aqui é uma terra e eu vou comprar mais. Outro substrato melhor pra ela desenvolver, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Espera só um pouco que eu vou mostrar pra vocês o pallet ali que eu montei. Espera um pouco. Voltando, meninos e meninas com vocês. Olha aqui. Como eu plantei elas. Nesses vasinhos aí de barro. Umas é de terra, ó. Essa aqui é com terra, né? Essa também é com terra. Essa outra aqui que é enorme, que eu tenho que colocar num vaso maior. Pra pôr no chão, porque ela cresce muito. Né? Por enquanto eu coloquei aqui. Mas eu vou comprar vaso pra ela. Olha lá, que espetáculo. Mais lá em cima, ó. Tá vendo? Linda. Ainda tem mais lá na frente que não deu pra colocar tudo aqui, né? Tem lá espaço lá em cima. Mas eu fiquei com medo de esse palletzinho não aguentar tanto peso. Aí eu vou mostrar pra vocês. Espera só. Voltando, meninas. Olha a outra lá em cima. Que linda, né? Tem mais outra aqui, ó. Lá em cima. Tem lá também, ó. Que eu mostrei aquela vez lá no vídeo. Tem outra pequenininha aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês no vídeo. Linda, né? Não vejo a hora dela estiverem tudo florindo. Meninas. Meninos. Espera que eu vou te mostrar mais. Olha essa outra, meninos e meninas. Olha que linda ela também da terra. Mas eu plantei ela aqui nesse vasinho pequeno. Com a terra preta. Mas eu vou mudar ela também. Porque eu tenho que comprar substrato, né? E um balde maior. Um vaso maior. Para que ela possa desenvolver e ficar linda. Olha o espetáculo dessa flor. Olha aqui. Tá pra você estar vendo, né? Linda. Meninas e meninas. Então é isso, meninas. E meus amores. É mais um vídeo pra vocês verem como que é lindo a natureza. E o tempo tá nublado pra chuva. Vai chover bastante. Elas tão muito encharcadas. Tem três dias que chove aqui. Com hoje, né? Se chover bastante, eu vou ter que tirar algumas que não gostam muito da chuva, de água. Pra pôr pra dentro. Porque elas tão muito... Olha a minha suculenta. Tão tudo, tudo encharcado de água, ó. Tá vendo? Meu cacto. Meus dois cactos. Olha. E o tempo tá desse jeito. Olha só. Olha o tempo como tá. Vai chover de novo. Bastante. Olha só. Como tá. Pra vocês verem, meus amores. Então, tchau. Beijos. Fica todas com Deus. Olha a minha cachorra lá em cima. Minha lindeza. Eu amo também os animais. Viu, meninas e meninas? É a minha paixão. Essa aqui é a Amora. Se chama Amora. Então, tchau. Beijos. Fica todas com Deus. Até o próximo vídeo.